Música Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu projeto de mestrado que eu realizei, que foi sobre a aplicação da batata doce biofortificada em massas alimentícias sem glúten. Essas massas foram feitas à base de farinha de arroz e a batata doce foi incluída na forma de farinha de batata doce, visando obter massas com melhores características. Então, tanto em termos de características tecnológicas da massa, então massas com melhor formação, com melhor coloração, com menor perda de sólidos no cozimento, que é um grande problema das massas sem glúten, e também obter massas nutricionalmente ricas. Então, essa batata, ela é utilizada com a casca, ela é utilizada totalmente, nós fizemos a farinha a partir de biofilização, e assim, essa farinha muito rica em fibras, em minerais, foi utilizada nas massas. A ideia dessa utilização foi reduzir um pouco esse índice glicêmico alto, característico das massas, à base de farinha de arroz. Então, nós temos aqui um carboidrato com uma digestão mais lenta e também fonte de fibras, porque foi utilizada com a casca, né? A batata também apresenta essa vantagem. A maior vantagem delas que nós observamos nas massas foi a partir da coloração laranja dessa batata, que nas massas trouxe essa coloração amarelinha, pois as massas à base de arroz são muito claras e necessitam de aditivos para a coloração. Então, nosso trabalho foi feito nessas etapas, nós colhemos a batata, desde a do campo, essa batata foi cedida pelo projeto Bioforte, da Embrapa, e a partir dessa variedade, nós desenvolvemos a farinha de batata doce, aplicamos e desenvolvemos 15 massas. Dessas 15 massas, nós selecionamos elas, tecnologicamente, de acordo com quebra, defeitos, nós retiramos essas massas que apresentaram defeitos, e chegamos destas 15 massas, em 3 massas ideais, que apresentaram entre 10% de farinha de batata doce adicionada a 20% de farinha de batata doce adicionada. Então, o que nós vimos de muito interessante foi que nós conseguimos boas massas em todas as concentrações de batata e que também nós adicionamos um outro ingrediente nessas massas para enriquecimento proteico, que foi a proteína concentrada de soja hidrolisada, que ajudou bastante na formação da massa e também com os peptídeos, que contribuem para a presença de proteína nessas massas. Então, com esse trabalho, nós quisemos atingir um público que apresenta sensibilidade ao glúten, que não pode consumir as massas convencionais, mas também oferecer um produto que pode ser consumido pela população em geral. Esse projeto foi orientado pela professora Maria Tereza Clerici e coorientado pela professora Helena Teixeira Godói. E também nós tivemos um outro professor que nos auxiliou, que foi o professor Jorge Beres. Então, nós tivemos aqui as três partes. Nós produzimos a massa, avariamos tecnologicamente, avariamos o teor de carotenoides para a vitamina A presentes no laboratório da professora Helena e depois, ao final, quando nós tivemos as três massas, nós avariamos também a percepção do consumidor. Então, nós fizemos um teste com 60 provadores e tivemos que a avaliação das massas foi... elas foram bem aceitas pelos consumidores e não houve diferença entre essas três massas. Então, as três massas contendo 10, 15, 20% de batata doce, de farinha de batata doce, foram bem aceitas pelo consumidor. E aí 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 E aí